Música 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 Olá pessoal rapaziada do meu canal, salve aí primas E mais um videozão simbora Música 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 o o o sim vai iniciar mais um vídeo para vocês estamos aqui no moto a blog visão de xre e 300 tá para quem não sabe essa aqui é uma das motos que eu tenho né xre que eu mostrei para vocês no vlog anterior, tá bom? Tô com o Kim aqui na garupa, como é que cê tá? Tô bem. Certinho, tranquilo? Tô ansioso pra nunca mais ter andado numa XRE desse jeito. Faz tempo que a gente não anda de XRE. Então simbora, viu? A bicha é bruta. XRE é zona. Caraca, que saudade disso, hein, família? Cê tá maluco? Essa moto aqui eu tô com ela já uns 3 meses, rapaziada. Eu tinha outra Rally, só que já fazia um ano que eu tinha feito 3, um monte de coisa, acabei vendendo ela. E tô com essa daqui agora. Zero KM, mas aqui é 2024, tá? 2024. Tá com 74 KM rodado. Está de zero. Tá com um escapezão. Vou amaciar ela agora. Amaciar ela agora, nesse exato momento. Já que ela amaciar as uma mel agora. Não sei nem como é que anda na garupa mais. Oi? Não sei nem como é que anda na garupa mais. Tá com medo? Não, medo não. Quem é bagulho doido? Quem não tem medo de nada, não? Quem tem medo de quê? Estava comentando no outro vídeo que Kim, quando a gente começou a trabalhar junto, a trabalhar, mas não é nem trabalhar. A gente começou a ser mais próximos, gravar junto. Ele tinha 14 anos, porém, eu conheço o Kim desde 11 a 12 anos, pelo fato que ele ficava lá em Gustavo, tá ligado? Então, eu conheço o Kim já há um bom tempo. E é engraçado como o tempo voa, tá ligado? Como assim, Lucas? Rapaziada, o Kim tinha 12 anos quando eu conheci ele. O Kim vai fazer 18 anos daqui ao mesmo. Então, resumindo, é massa ver a evolução, tá ligado? É muito bom isso, velho. É massa ver a evolução, tá ligado? Então... Deixa eu passar aqui pra frente. Tá, tá bom. Segura o Kim. A bichinha fica doidinha por tu ali, o Kim, tu viu, né? Por você. Eu sou casado. Tá doido. Então, é massa ver a evolução no Kim, tá ligado? O que é que tu achou dos tiros? Sabe? Tá alto ou não? Não consigo nem explicar a atuada. Tá muito alto. Tá muito alto. Tá até zero, viu? É, e tipo assim, não é um barulho que é barulho chato e só o cano, porque só o cano é pra se lascar, mano. Não é que é barulho chato e só o cano. Ah, que saudável. Caralho, que bagulho louco, mano. Tá muito alto. Caralho. É surreal. É surreal. Então, olha isso, rapaziada. Que saudade dessa moto a gente tava. Ainda sei. Ainda sei, viu? Ó, pra ela estralar, tu sabe fazer, não? Só reduzir, não? Não. Eu vou te mostrar. Se só reduzir, ela não vai estralar. Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar. É uma balicinha que a gente tem, tá ligado? Vê, eu vou acelerar. Vou reduzir pra segunda. Ela não faz nada. Faz assim, ó. Dá só um totôzinho pra acelerar, um pequitinho de nada. Aí o bagulho começa, tá ligado? Tá ligado? É. Então, é isso. Se só reduzir, ela não faz nada. Tem que dar um totôzinho pra acelerar, como se fosse acelerar mesmo. Aí ela faz. Acho que essa lá não tem, não é, viado? Polícia aí, não. Não é nem pro nada, tá? Eu já mandei pra greve pra ver, ah, tal, tal. Só sem retrovisor. E o escape, mano. E o escape, é isso aí. Oi? É nem pro nada, rapaziada. É mais pelo retrovisor, tá ligado? Tô sem retrovisor aqui. Aí eu fico naquela. Será que eles estão aqui? Tá, não. A blitz deles é aqui ou aqui, ó? A blitz deles é aqui ou do outro lado? Bom, será que o peito tá aberto e tem alguma moto lá, não, né? Nossa, não, né? Ah, tá. Depois a gente passar pra pegar. Então, aí, só pra 0x, é zona naquele jeitão. Louco, né, mano? O tempo passou tão rápido, velho. Tudo ajuda aí pra ver eles. Pra serem um peda adesivo que trampam ali. A blitz aqui também? Nem não. Mas é, rapaziada, o que vocês estão achando, hein? De um motovlogzão com a XRE. XRE, pra vocês sabem que sempre foi meu sonho, né, rapaziada? Antes mesmo de eu comprar a minha Tifã, eu sempre tive o sonho de ter uma XRE. Pra quem não sabe, eu comprei a Tifã em 2013. Minha primeira moto, é final de 2013. Foi financiada e tal. E eu sempre tive o sonho de ter uma XRE. Só que as condições não deixavam, né? Então, hoje em dia, eu não consigo viver sem. Às vezes eu passo uma, pego outra e tal. Mas não fico sem XRE não, porque sempre foi meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, então... Não fico sem, não. Que bagulho, mano! É louca, viu? Que saudade, mano! Então é isso, rapaziada. Motovlogzão, só pra vocês matarem a saudade, tá? Da XRE, aquele motovlogzão, pra quem tava pedindo. Não é aquele no limite da XRE, aquele vídeo que eu gravava antes que tava zoando, com visão suave, motovlogzão tranquilo pra vocês. Vou marcar uma viagem, matando a saudade aos poucos, tá? Porque se eu postar todos os vídeos que a gente tiver de gravar de uma vez só, vocês vão morgar, fechou? Então, deixa o like, se inscreve, comenta. Segue meu Instagram, tá aparecendo na tela, tá? É a rede que eu mais utilizo, então segue meu Instagram. Tô sempre por lá, todos os dias, dando aquele bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô aqui, tô ali. Então segue, que vale a pena, fechou? E é isso, vou ficando por aqui. Deixe o likeão, deixe o comentário, se inscreve. No que o meu nosso vlog é esse em Pernambuco. Tamo... Juntos, vamos ver nós! Falou, valeu! Fui!